Resenha e fizeram, ó o que deu, pega a visão aí, hein Cê é nego, raio, nego Beira da praia lotada, a pegação rolando, solto, o ar de zap, bombando, a menina são tudo Tão querendo saber a minha localização, olha eu aqui e pega a visão Tão querendo saber a minha localização, olha eu aqui e pega a visão Tô, tô, tô doidão, tô, tô, tô doidão, tô, 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 tô doidão Curtindo meu paredão, tô, 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 tô doidão, tô, 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 tô doidão Encima do paredão Cê é resenha e piseira, cê é nego, raio É pra tocar no paredão Siga a visão aí, ó Beira da praia lotada, a pegação rolando, solto, o ar de zap, bombando, a menina são tudo Querendo saber a minha localização, olha eu aqui e pega a visão Tão querendo saber a minha localização, olha eu aqui, sombrio, sombrio, vai, vai, vai Tô, tô, tô doidão, tô, tô, tô doidão, tô, tô, tô doidão Encima do paredão Tô, 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 tô doidão, tô, tô, tô doidão É pra um lado ou pro outro, ó, o ombro, balança o ombrinho, vai, balança, balança, vai Tô, tô, tô doidão Tô, tô, tô doidão Encima do paredão Tô, tô, tô doidão Ombrinho, ombrinho, cê é nego, raio, né这 é verão Estouro, estouro! Romero cantou, clavechou, tamo junto Acho que essa é a do Ré não, acertou papai O Nego Rainer vai com bali e bali, que bali, bali